A hora é agora, agora é a hora, a hora é agora, a hora é agora pra você trocar de carro! E o local certo é este, Nissan Bariqui Seminovos, a nova loja na cidade, na Dona Francisca. A Nissan Bariqui Seminovos está com ofertas incríveis para esta semana, porque a hora é agora pra trocar de carro. Eduardo, bom dia! Bom dia, a hora é agora, corra pra cá, não perca tempo em qualquer lugar. Vem pra cá que eu vou provar pra você que o melhor negócio está aqui. Corra pra cá, hein! Olha só a primeira oferta da Nissan Bariqui Seminovos! Eu tenho pra você este Figa de Bravo Sporting, é motor 1.8, ano dele é 2014, é completasso! Tá bem, calçado de pneus, oferta imbatível, só 42.900, eu disse! Apenas 42.900, agora olha só este C3 C3, é um tendência 1.5, ano dele é 2013, baixíssima quilometragem! Vale a pena você conferir, apenas 14 mil quilômetros rodados, é uma raridade! Vem pra Nissan Bariqui Seminovos, preço imbatível! Apenas 34.900, eu disse! Só 34.900! Agora, olha só este Toyota Etios, este é 1.3, o ano dele é 2016, tá maravilhoso! Por 35.900! Apenas 35.900! A hora é agora! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Neste momento, tem uma equipe de vendas, a equipe de vendas da Nissan Bariqui Seminovos, esperando o seu contato! Mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma Active 1.8, câmbio automático, o ano é 2015, é o carro pra família! Só 48.900, eu disse! Apenas 48.900! Na Nissan Bariqui Seminovos, o seu Seminovo na troca, tem a melhor avaliação do mercado! E mais, aqui você encontra a maior e melhor equipe de vendas! Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Figa Tidega Atrativa 1.4, 2014 é o ano, por 29.900! Apenas 29.900, porque a hora definitivamente é agora, Eduardo! É isso aí, a hora é agora, não perca a oportunidade, vem pra cá, eu quero tomar um cafezinho com você! Estão tudo esperando, mesmo na correria do dia, vem aqui, tira um tempinho pra falar comigo que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida! Corra pra cá, hein! Vem pra Nissan Bariqui Seminovos, afinal de contas, o seu próximo carro está aqui!